Gente, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, vindo para o Colégio Batista Onde é meu local de votação, gente, vou votar, quer dizer, eu voto no branco, em branco é, no branco Eu voto em branco, eu não voto em político, eu não voto em político Vamos lá entrar aqui no Colégio Batista, no local de votação Chegando aqui na entrada, estão vendo aí a entrada? Chegando aqui na entrada, vou entrar agora Olha só aqui, os prédios, o colégio, que é onde eu estudei quando eu era criança até os 13 anos Continua do mesmo jeito, tinha essa casinha também Continua do mesmo jeito de quando eu estudava Não mudaram nada, só pintaram essas coisas, só renovaram só Continua do mesmo jeito E aqui fica a piscina onde eu fazia natação Eu estou caminhando para lá agora, na piscina onde eu fazia natação Vamos lá ver Vamos ver aqui a piscina onde eu fazia natação Continua do mesmo, essa grade preta não tinha na época Mas o colégio continua do mesmo jeito É que eu nadava aqui Eu me lembro da primeira câimbra Eu me lembro da primeira câimbra Eu me lembro Eu me lembro de muitas coisas aqui quando eu nadava aqui Muitas coisas eu me lembro Aqui as quadras, estão vendo as quadras? E lá no fundo tem as salas onde eu estudei pela última vez, está no segundo andar Aqui é a cantina, cantina na minha frente, ao fundo ali é a cantina Também tem essa área aqui Também onde eu estudei Aqui eu me lembro que eu participei de partida de carimba E meu time venceu graças ao meu ponto Eu me lembro Lá no fundo tem mais, tem mais Mais coisa Mais, mais Tem mais salas Agora eu estou, eu estou Eu estou Vou voltar agora, vou voltar agora Bom gente, eu vou encerrar o vídeo Obrigado por assistir Obrigado por assistir